Saudade, né? Uma pena ela não tá aí. Eliana foi a convidada de Ana Maria Braga no programa Mais Você, nesta sexta-feira. A apresentadora foi recebida calorosamente por Ana Maria, que a elogiou, e aproveitou para falar sobre seus novos projetos na Globo. Ah, finalmente chegou! Agradeceu Ana Maria. Eliana trouxe um álbum de fotografias para compartilhar com Ana, e as duas relembraram momentos que passaram juntas. Em uma das fotos, Eliana e Ana aparecem abraçadas com Hebe Camargo. Ana Maria se emocionou ao rever a imagem da amiga. Silvinha Popovic, Tereza Collor, que lindo! Foi um aniversário fantástico! Você lembra desse dia? Eu lembro! Esta é... Para a gente morrer de saudade. Ah, que linda! Tem você e eu. Não é? Com a nossa amiga. A linda Hebe. Emociona, não emociona? Pois é. Eu, inclusive, estava... A gente cantou uma música agora da Rita Lee, né? Aí a Lee falou assim, a gente tem saudade, né? Uma pena, ela não está aí. Eu falei, tem gente que a gente queria saber viva, né? Porque a gente pensa nela, mesmo que não esteja perto da gente, mesmo que a gente não veja, né? A gente sabe que ela existe. E sabendo que ela existe, ela está perto da gente, né? Está dentro da gente. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.